Maria! Maria! Oh Maria! Estou enamorado por ti Maria! Ei Maria! Ei Maria! Ei Maria! Ei Maria! Esse lado é va-berto! Tonto tá tão, tão linda que esse rabetão Vai chonar dão, dão, dão Dão nesse bundão vai rabetão, tão Tão, tão, tão no chão Maria! Maria! Oh Maria! Estou enamorado por ti Maria! Ei Maria! Ei Maria! Esse lado é va-berto! Tá tão, tão, linda que esse rabetão Tô na dão, 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 nesse bondão Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Tô na dão, 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 d